Dupa permanece, sétimo selo, Campo Grande Dupa permanece, sétimo selo, MS Dupa permanece, sétimo selo, Brasil 2001 começou, verdadeiro tumulto, sem experiência, rap do mundo, antes adimilador, hoje eu sou o cantor E Deus abençoou, também sou compositor, as bases ganhadas em fita, cassete, noções fundamentais Dentro do rap, sentido, periferia, estranho, clima, o nosso depoimento, a justiça foi divina Músicas que ajudavam a ingressar, Dupa permanece, finalmente está no ar Junho de 2002, o primeiro show, buio e amarelinho, o público gostou Nervosismo desapercebido, pernas tremendo, elogios recebidos Deus é mais, foi o início do novo repertório, nascia então, um homem apostão Experiência com Deus, dentro da prisão, a música mudou, o processo de conversão Malaguerfi também foi derramada um som, coquinha, Fabrício, velho útero e sob visão Até o tiozinho que vendia pipoca, confessa que essa foi uma experiência nova Na casa de guarda, no orto florestal, a casa do hip hop do mercadão municipal Vários vulgares, várias nações, o nosso louvor atraía multidões Em nome de Jesus, proclamado amor, querendo ou não, o sol contagiou Em nome de Jesus, proclamado amor, querendo ou não, o sol contagiou Quem diria que aquele abraço apertado mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado, tô firmão e que Deus seja louvado Quem diria que aquele abraço apertado mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado, tô firmão e que Deus seja louvado Trepas à luz, santidade, fidelidade, sinceridade Se quiser conhecer o Senhor de verdade, saber de orir, riqueza, poder Pra Deus sem valor morou, Deus escolheu Loucos, fracos, humilhados, excluídos pra confundir e reduzir Há nada os que se crescem, nos fortalece a cada prece Diminuímos, ele cresce, sejamos servos Para isso fomos chamados, quando humilhados seremos exaltados Abençoados, quem te fala, versando, andou humilhado Perdido, sem rumo, sujo, bem louco De goró e outras coisas, foi no culto assim Se tivesse dado vida, quem disse, não sei lugar pra mim Pra quem reparou, como me vestir E aí, não estaria aqui, certamente Jesus me ama, eu ouvi perceber Sinceridade na voz, na voz de quem falou Sou o mano que buscou, a Deus encontrou Aí no hip hop ou no rap, nossa história se confunde Deus humilde, mas também quem se ilude O rap nunca foi, nem será religião Somente Jesus Cristo é o rei desta canção Preste atenção, sétimo selo ou DP São tratados por alguns, com acepção Por muita gente achar que a cultura hip hop Nasceu dentro da prisão Um abraço apertado sempre te faz feliz Desde o início foi o que sempre quis Graças a Deus, hoje tem reconhecimento Vários da periferia, através da arte Demonstra o seu talento Deixo por enquanto o meu salve registrado Precisa só chamar, tamo junto e misturado Quem diria que aquele abraço apertado Mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado Tô firmão e que Deus seja louvado Quem diria que aquele abraço apertado Mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado Tô firmão e que Deus seja louvado Tô firmão e sinto um homem abençoado Agradecimento por tudo que tem me dado O sentimento é verdadeiro, uma real felicidade Eu amo até aqueles que agem na falsidade Sei que tem aqueles que não gostam de mim Mas o respeito é essência, o princípio, enfim O gesto de amor é verdadeira loucura Fundamentos básicos, tudo e armadura Infelizmente ainda vejo espírito de divisão Que convido a viver a verdadeira evolução Real crescimento, motivo de adoração Agora eu me consagro, acreditem ou não Críticas destrutivas, respeito é sincero Com essas pedras eu construí o meu parceiro Na qual você é convidado para entrar Sente-se à mesa, feliz aqui está Obrigado pastor, perdoa a passo apertado Que mudou a história do final do resultado Uma nova visão, um novo aprendizado Uma simples atitude que Deus usa derrotado Quem diria irmão foi distorcido em formação Resultado agora é outro, tem um novo campeão O entrecâmbio continua de cidade em cidade Felicidade, alegria e humanidade O momento foi bom que eu nem sei se eu mereço Um gesto de amor de alguém que eu não conheço Quem diria que aquele abraço apertado Mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado Tô firmão e que Deus seja bovado Quem diria que aquele abraço apertado Mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado Tô firmão e que Deus seja louvado Quem diria que aquele abraço apertado Mudaria o resultado final do campeonato Hoje eu tenho convicção do meu chamado Tô firmão e que Deus seja louvado Mudaria o resultado final do campeonato Sou bem ainda do campeonato Mudaria o resultado final do campeonato Criado o resultado final do campeonato Mudaria okg Perraão e que Deus estadna Barão e que Deus seja louvado Garão e que Deus seja louvado E que Deus pode issoher Ih primeiras Inso Galão e que Deus seja louvado Pra um jogo